Vamos então continuarmos o estudo do livro O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Hoje o capítulo 45, Degradação da Forma, Hipnotismo. A sentença foi lavrada por si mesma. Não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. À medida que repetia a afirmação, qual se procurasse persuadi-la a sentir-se na condição do irracional mencionado, notei que a mulher, profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica. Entortou-se-lhe a boca, servi-scurvou-se espontânea para a frente. Os olhos alteraram-se dentro das órbitas. Simiesca expressão revestiu-lhe o rosto. Via-se, patente, naquela exibição de poder, o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico. Esse texto está no livro Libertação, de André Luiz, que recomendo fortemente, mas de preferência que leiam a série completa, pois os capítulos, os livros, vão se aprofundando gradativamente. E está no capítulo 5. A página depende da edição. Vamos à frente. Degradação da forma hipnotismo. Fomos orientados por nossos amigos espirituais sobre a necessidade de estudo, centralizando os debates no tema das deformações e degradações perispirituais com as quais se apresentariam certos espíritos. Deveríamos recebê-los em nossas reuniões para atendimento e aproveitar a oportunidade para escrever sobre o tema. Começamos o estudo. Como sempre, separamos o material disponível na literatura espírita e folga para a que te quero. Do que estudamos e observamos, resultaram as seguintes conclusões. Primeiro, a mente comanda o perispírito, que é plástico e assume com facilidade a configuração imposta por ela. Dois, quanto maior o poder criativo e de comando da mente, maior e mais variada será a transformação perispiritual. Três, a inferioridade moral do espírito pode determinar em seu perispírito, através da exteriorização mental, que lhe é peculiar, aspectos animalescos, tais como fisionomia equina, leonina, lupina, ofídia, simiesca e outras. Quatro, uma mente mais poderosa pode subjulgar uma mais frágil e induzi-la por processos hipnóticos, a alterar a sua forma perispiritual, degradando-a. Cinco, o remorso, a consciência culpada a exigir reparações nos erros perpetrados, facilita a subjulgação, com consequência, a instalação das deformidades. Seis, o grau de deformação pode ser localizado em certos órgãos ou generalizado, apresentando-se em todo o perispírito com aparência animalesca. Sete, a deformação pode ser passageira ou demorada, podendo o espírito ficar séculos na condição degradante de animal, chegando a esquecer a sua individualidade e acostumar-se à sua animalidade por largo tempo. Será por isso que algumas pessoas acreditam na metempsicose? É, faço eu aqui um parênteses. O que está sendo mudado é apenas a forma. O espírito continua como sempre foi. A forma pode mudar. A forma pode degradar-se até o infinito. Mas o espírito não. Seguindo, item 8. Os casos mais agudos de degradação perispiritual são os promovidos pelas legiões trevosas, que se especializam em técnicas de hipnose, aplicando a igualmente criminosos os amargos corretivos que os benfeitores espirituais não se animariam a executar. 9. Na degradação perispiritual, os arquivos mentais ficam bloqueados, predominando a ideia subjugante e plasmadora que gera e vitaliza a forma. O tratamento desses casos se faz através de cirurgias e educação mental. Explico mais uma vez. Tudo isso a nível espiritual. São cirurgias nos planos espirituais. Décimo. O hipnotismo é utilizado tanto pelos bons espíritos como pelos ignorantes que deletiram o proveito que suas mentes projetam. Eu vou fazer também um parênteses aqui. Um médico conhecido, espírita, que não cabe aqui declarar nome, nos contou que durante muitos anos atendeu uma paciente que insistia ter um câncer. Ele fazia todos os exames e não havia câncer algum. Todo ano ela insistia que ela tinha um câncer. Ela descrevia que esse câncer era no estômago. Passaram-se alguns anos. Um dia, achou o câncer. Ela criou, ela mentalizou esse câncer. Ela criou esse câncer. Então, meus amigos, por isso que o nosso pensamento tem que estar sempre, entre aspas, limpo. Temos que pensar nas coisas boas, nas coisas corretas. Podemos nos precaver das coisas equivocadas, mas não ter a mente fixada no erro, no engano, nas coisas más, nas coisas equivocadas. Vamos continuar. Nas reuniões de estudo, o assunto teve continuidade com as observações e descrições dos médiums. Os técnicos estão nos dizendo que vamos hoje a um local de difícil acesso e que, para o bom desempenho de todos nós, devemos reforçar a vibração e ficarmos em atitude de oração sincera e espontânea. Esse clima de harmonia é necessário porque estamos nos deslocando para uma espécie de covil, onde espíritos animalizados dominam a região, sendo necessária para o resgate que vamos efetuar, a disciplina salutar nos pensamentos, que funciona como escudo e proteção nessas regiões desconhecidas para nós. Estou me deslocando com três espíritos. Um deles eu nunca havia visto. É bem alto, forte e musculoso. Tem uma barba bastante fechada, uma cabeleira longa descendo até os ombros. Ele usa uma roupa bastante incomum. É um traje montanhês, de material semelhante ao couro. Certamente é o guia, pois se posiciona à frente e parece ser conhecedor região, pelo que deixa parecer. Conosco também, nosso amigo alemão e outro jovem alourado e delgado. Vou me restringir apenas aos eventos importantes da jornada, desprezando os pormenores. O terreno é descampado. Não se distingue vegetação alguma. É tudo muito árido. Até aqui caminhávamos em uma estrada clara, mas à medida que adentramos a região, o ambiente parece escurecer, como se de repente a noite fosse abatendo sobre nós. Os espíritos me colocaram no meio, em apoio à minha fragilidade, creio. Parecem querer proteger-me de algo que desconheço. O guia, que diz chamar-se Gutenberg, quase não fala. Apenas observa, ausculta e delibera o rumo a seguir. Agora ele acendeu uma tocha, devido à escuridão não permitir o deslocamento de maneira natural. Não dá para ver nem mesmo as estrelas? Nada. É como uma noite sem estrelas nem lua. Aquelas noites de chuva forte, sem relâmpagos. Sinto que, enquanto caminhamos, algo ou alguém passa roçando em nós, provocando choques e arrepios. Procuro observar o caminho. Parece que descemos uma montanha. Quando o guia aproxima a tocha das pedras, vejo paredões que se estreitam, formando um caminho que permite a passagem de apenas uma pessoa por vez. Estamos descendo cada vez mais. Estou com um pouco de medo. Orem por mim. Agora já me encontra com uma roupa diferente. Todos nós estamos vestidos iguais ao guia, e já nos encontramos em uma caverna bastante profunda. O suprimento de ar parece mínimo. O guia fincou a tocha no chão, e estamos fazendo um cerco ao redor dela. Oremos, diz o instrutor. Escuto gritos e uivos, mesmo no instante da oração. Não sei se por ação da prece, mas a luz da tocha aumentou, e percebo olhos brilhando, movendo-se na escuridão, parecendo luminescentes. O guia afasta-se da tocha e procura alguém. Ele o recolheu e o traz nos braços. Seu estado é lastimável. O corpo está retalhado e ensanguentado. As impressões mentais registradas após o seu desencarne, ocasião em que vampiros o retalharam, gravaram-se com muita força e nitidez em sua mente. Esse espírito, quando encarnado, foi um assassino impiedoso, que fez mais de uma dezena de vítimas. O guia o deixa sobre areia e reúne-se conosco para observar a atuação dos vampiros. Enquanto aguardamos, nosso instrutor explica que esse enfermo está sendo resgatado graças à intercessão de sua mãe, que é uma grande batalhadora em favor de marginais como ele. Após o seu resgate, ele será separado de outros enfermos em virtude de seu estado de alienação. Gutenberg diminui a claridade da tocha, mergulhando o ambiente em penumbra. Encontro-me protegida, cercada pelos dois amigos. O resgatado continua inerte sobre a nossa observação. Então, que coisa espantosa! Vejo três espíritos deformados, de aspecto meio humano, meio lobo, que se aproximam dele como se estivessem farejando. A aparência é de lobos. Os dentes são enormes, as mãos são humanas, mas parecem garras. As orelhas são pontiagudas, os olhos brilhantes, o nariz deformado. Está certa de que não são realmente lobos? Tenho certeza que são espíritos. O nosso instrutor nos confirma isso. Vejo-os agora bem próximos. Um dedo chega junto do ferido e passa sobre o ferimento uma língua enorme, absorvendo o sangue. Eles ficaram nesse estado por hipnotismo ou por viciação mental? Pelos dois motivos. Eles foram hipnotizados por outras mentes e se deixaram subjigar com o auxílio dos seus vícios e agravantes cometidos contra os seus irmãos. O instrutor afirma que, se não retirarmos esse espírito daqui, ele passará a ter a mesma condição e deformação destes que observamos. Isso ocorre por causa da sintonia e pelo hipnotismo largamente usado pelos que dominam esta região. Esse espírito foi retalhado pelos vampiros para que dele fosse tirado o tônus vital? Exato. Tudo se passou como, ao chegar ao plano espiritual, um bando de lobos o atacasse para devorá-lo. O instrutor complementa que é como se tivesse passado por duas mortes, a morte física e a morte do perispírito. Não que o perispírito dele esteja morto, mas a situação assemelha-se à de alguém que houvesse morrido duas vezes. Como assim? Primeiro, ele foi assassinado por seus comparsas que o esfaquearam. Sendo um assassino, foi transportado a uma região compatível ao plano de seus pensamentos, região habitada por esses irmãos igualmente assassinos. Quando chegou, trazia o sangue a escorrer, brotando aos golpes profundos de que fora vítima. Isso atraía os vampiros, que o atacaram para roubar-lhe o tônus vital, o que lhe causou espanto e terror. Vejo agora um deles colocar a pata, aquela mão peluda sobre as vísceras do espírito, como a querer revirá-las em busca de coágulos ou sangramentos. O guia corre a enxotá-los. Eles parecem temê-lo, pois se refugiam na escuridão. Ainda vejo alguns olhos brilhando, como se a vigiar-nos. Gutenberg acolhe o ferido nos braços e o coloca próximo à tocha. Ele está realmente retalhado e de vísceras expostas. Os espíritos, como o tratamento de emergência, vão utilizar do meu ectoplasma para atender o rapaz ferido. Cooler lhe pede muito cuidado ao redigir sobre o tema, para não entrar no campo do fantasioso, para que as pessoas não pensem que aquilo narrado e presenciado aqui seja fruto de sua imaginação, de histórias de horror ou de ficção macarva. O plano espiritual é ainda desconhecido para quem o estuda. Os eventos tais são tidos e havidos como inexistentes para os não estudiosos. Segunda vista Encontro-me numa sala, trajando bata esverdeada, e observo o ambiente. Vejo luzes no teto, aparelhagem análoga a computadores e uma tela iluminada em tons de verde, mas um verde bem terno. A sala está em completo silêncio. Agora observo os médicos, todos envolvidos em suas tarefas. Existe uma cama alta e sobre ela um paciente. Esse companheiro traz uma deformação no rosto. Seus olhos estão fora do lugar, um na face e outro na testa. Sua cabeça é monstruosa. É uma deformação muito feia, como eu não havia visto. Ele está inconsciente. Essa deformação foi lhe imposta por outros espíritos ou através do hipnotismo? Vou perguntar. Ele foi trazido de uma zona trevosa, onde a ação de hipnotizadores e magnetizadores é bastante comum. Foram justamente esses hipnotizadores que transformaram o seu perispírito. Como ele é frágil, foi cedendo ao constante assédio de outras mentes mais poderosas e agora se encontra como despersonalizado. Então, ou melhor, estão pedindo que eu analise com mais vagar. Perguntam se eu posso ser doadora de ectoplasma para auxiliar na operação que está programada. Aceito. Digo-lhes, o instrutor diz que eu vou assistir apenas a uma parte da operação, posto que ela será longa e delicada. Não será imediatamente que esse espírito irá se recuperar. Sou informada de que a narrativa deve ser lenta, pois tenho que manter o máximo de calma, devido aos fluidos que devo doar. Observo a um dos médicos. Ele faz uma incisão na região frontal com o bisturi. Vejo o sangue jorrar e ser enxugado no interior da região trabalhada. Ele então retira o olho e o coloca dentro de um pequeno recipiente, que é entregue a outro médico, que procede a uma espécie de limpeza. O cirurgião faz outra incisão debaixo do supercílio e manuseia aquele orifício formado. Qual artesão hábil preparando delicada peça e recebendo o olho de volta, o recoloca no lugar adequado. Essa segunda etapa da operação, diz ele, é mais difícil e recada elevada concentração. O operador começa a fazer uma espécie de massagem com o dedo e quando termina o corte está fechado. Engraçado, fechou somente pela ação do toque. Observo perfeitamente a carne unida e sem cicatriz. Pergunte a ele por que não houve a necessidade de sutura. Ele responde que é uma técnica onde o próprio espírito retirado dele, o seu magnetismo de cura, promove a regeneração imediata dos tecidos. Afirma também que esse paciente vai ter que submeter-se a tratamentos posteriores, igualmente delicados. Em que consiste o tratamento desse período de convalescença? Envolvê-lo em clima de otimismo e fé, fazendo-o esquecer o passado. Se não houver uma renovação de hábitos e atitudes, no momento em que ele lembrar de algum fato relacionado com a situação de deformidade vivida, poderá voltar a ela, utilizando a plástica pela qual passou. Nesse instante, outro médico, portando um aparelho muito parecido com uma caneta, de ponta luminosa, de uma luz esverdeada, incide essa luz na incisão em que o outro havia fechado pelo toque. Nessa operação, os médicos são especialíssimos, diz o instrutor, pois possuem o dom de cura pelo magnetismo de que são portadores. Se eles podem magnetizar, por que não desfazem o efeito do magnetismo que causa da deformação? Com o magnetismo de que são possuidores, evitando assim a cirurgia, Respondem que a ação vampiresca dos espíritos ignorantes deixa uma espécie de virulência que precisa ser neutralizada por essa cirurgia. Esta não se restringiu a simples incisões. É preciso estipar do perispírito a vibração danosa, deixada pelos magnetizadores das trevas. Quer dizer que não foi só recolocar o órgão no lugar, houve também uma magnetização? Sim, você entendeu bem, afirma o instrutor. Agora, ele me abraça e deseja sucesso em nossas pesquisas. Fala que estará sempre disposto a ajudar no pouco que já aprendeu. Meus amigos, esse capítulo vem nos deixar claro como os nossos pensamentos influenciam em nossa realidade perispiritual. Portanto, mente sã é fundamental. Um grande abraço, eu espero vocês no próximo capítulo.